E entrando nesse clima de Natal, a gente vai te convidar agora para uma verdadeira imersão nessa atmosfera que é tão gostosa e faz a gente se sentir tão bem, não é mesmo? Olha que legal, o Claretiano Rede de Educação aqui de Rio Claro preparou a maior exposição de presépios que a cidade já viu. São dezenas de maneiras diferentes de representar o nascimento de Jesus. É o início da história mais linda do mundo e ó, é aberto ao público. Vamos ver. O clima de Natal chegou por aqui. A representação do nascimento do Salvador é contada nesta exposição que contém cerca de 70 presépios das mais variadas formas, modelos e tamanhos. A preparação levou dias para que tudo ficasse perfeito. Cada detalhe foi pensado para transportar o visitante a um momento mágico. As flores representam vários significados da vida de Cristo e que ajudam a contar um pouco mais da história mais conhecida da humanidade. Réplicas de telas de grandes artistas contribuem para retratar cenas do nascimento de Jesus, como esta tela de Leonardo da Vinci. A exposição aqui nos Claretianos em Rio Claro, na verdade, ela tem a origem no grande interesse do padre Claret que tinha pelo Natal, pelo Menino Jesus, por Nossa Senhora. Então isso motiva aqui a instituição a realizar algo dessa magnitude. Dentro da capela também é possível ver uma representação da vida de São José, homem de fé que cuidou de Jesus como um filho. Aqui os sonhos que moveu o carpinteiro são representados com telas e móveis para contar um pouco mais de sua história. E para que ninguém perca os detalhes mais fascinantes, a exposição contará com pessoas que ajudarão o público a entender um pouco mais sobre o real significado da vida de Jesus Cristo. Me sinto privilegiada por estar aqui nessa função de auxiliar as pessoas que irão visitar a exposição, por conta mesmo da minha fé e por conta de Jesus ser luz dos povos, luz das nações. E isso ser manifestado de várias maneiras, de várias culturas, é sempre uma grande emoção. Um dos presépios mais significativos e importantes dessa exposição é este que traz o vitral da Igreja de Batatais. Nele é contado a história de Santo Antônio Maria Claré, um homem que dedicou a vida a Deus e sabia a importância da cruz e da Eucaristia. Cada peça que está aqui foi pensada para refletir a fé do fundador da Congregação dos Missionários Claretianos. Numa noite de Natal, depois da missa, ele recebe da Nossa Senhora do Menino Jesus o terço, o que para ele era uma coisa muito profunda. Poderemos ver os diversos presépios do mundo, das diversas regiões aqui do Brasil também, e cada presépio tem algum significado que vai ser apresentado durante essa exposição. Outras composições chamam a atenção pela criatividade, como este presépio feito de bucha vegetal e que incorpora detalhes de madeira e de plantas, representando a natureza. Mais à frente, há outro destaque, construído pensando em uma ferrovia natalina, com movimentos e materiais montados meticulosamente e que fazem os olhos de qualquer um brilhar. A exposição pode ser visitada por toda a população. Está aberto para as escolas, o público em geral, também para as paróquias, as comunidades que queiram fazer a visita e conhecer um pouco da história de cada presépio que aqui vão poder encontrar. Muito legal, a exposição será aberta nesta quinta-feira, dia 25 de novembro, e vai até o dia 30 de dezembro. Visitação gratuita para todo mundo, de segunda a sexta-feira e também aos sábados. Mais informações pelo telefone 21 11 60 21. Visitação gratuita para todo mundo, de segunda a sexta-feira e também aos sábados.